Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você, amar você Seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer, de você Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você, amar você Seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer, de você Eu já falei pra Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Um love, love, love com você E cai, 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 cai pra cá Hey, 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 que tudo, tudo vai rolar Cadê a galera do leão aí? E a galera do papão E quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver Ai de ti, ai de ti, vai se amar, vai saber de mim Você vai ser a bem, e eu também, você vai ser a bem Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se medir, se não tem chove, não mora Comigo é na base do amor Comigo é na base do amor Comigo é na base do amor Comigo não tem de se medir, se não tem chove, não mora Comigo é na base do amor Comigo é na base do amor Comigo é na base do amor Comigo não tem de se medir, se não tem chove, não mora Comigo não tem de se medir, se não tem chove, não mora Comigo é na base do amor 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 Comigo não tem de se medir, se não tem chove, não mora